O que é isso? 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 Eu mandei uma foto, eu estou no grupo. Com vocês, Zé Lezinho. Eu queria entrar naquela casa do Brian. Pegar o bronze. Ei, minha loura. Que rir! Está todo nervoso, né? Que diabo é isso? Eu também. Eu estou apegado com esse negócio de greve. Eu adoro greve. Já peguei filho até para inteiro. Não sabia nem o que era. É como a maioria dos irmãos amanhã vão ter essas greves. Essas greves sem sentido. Essas greves são greves de sindicato. Reivindicando que não tirem a contribuição sindical. Dá para ser votado. Só isso. Eu vou mostrar para vocês o relatório que eu fiz em 2014. Para você ver como é que está a situação da venda. É boa. Eu sou um cara otimista. Eu sou um cara otimista. A senhora está venda por doido da venda. É esse doido mesmo que a gente conhece aqui do greve. Agora, se vocês pegassem dois doidos feitos da Coreia... ... ... ... ... ... ... ... Olha... ... 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 Se for uma guerra, difassou ele, pincel, o Brasil vai. Arma não tem rumo, agora o povezinho dos soldados tudo varrendo a casa dos oficiais, pintando um burro. Pincel no país, rapaz. A gente tem que corrigir esse negócio desse rumo. A gente tem que corrigir. Mas se esse negócio de álcool se passa, desde que eu me entendo urgente que o Brasil é desse jeito. Um ano subindo, dois descendo, três anos já. E você vai criando em caminhão para navio, por dentro do mar. Vai para um lado, vai para o outro. Segura a mão da frente, corta tudo a grave. Não. Mas eu sou uma notícia boa. Não tem jeito de eu dar notícia alguma. Porque isso acaba com o espírito do povo. Você vê que está todo mundo triste, todo mundo sem guarda. Se você chegar no centro da cidade e fizer assim... Caio Cris. Dois temporados e o outro. Rebala! Nós temos que acabar com essa fase do dito. Eu pergunto só que eu não fiz. Ele perguntar o cara da televisão. Zé! O que é que você acha dessa situação? Eu sou alguém indicado. Padecer alguma coisa. O Brasil hoje está vivendo uma fase que, para mim, é como se o Brasil fosse um absorvente feminino. Na televisão, mas ficou todo mundo com as orelhas em pé, né? Eu digo, nós estamos num lugar bom, agora numa época difícil. Vai melhorar, meu povo. Melhor assim. O que eu estou achando interessante, é que depois de passar nessa fase, porque tudo na vida passa. Tudo na vida da gente... Agora eu vou filosofar. Passa mesmo. Tudo na vida... Não estão querendo deixar. Tudo na nossa vida é passageiro. Meio motorista e cobrador. Mas é desse jeito que a gente tem, meu povo, que se animar. A vida da gente é para mandar nos outros. No capelique, nos outros. Na cara, não. Eu tinha um professor, lá na universidade, na Paraíba, aliando. Nem na famosa ainda, não. Aí ela chegava e dizia, olha, a melhor coisa do mundo é mandar no povo. Agora não manda ir pra frente, que é constrangedor. Deixa sair. Deixa sair, gente do cacete. Bota apelinho, porque todo mundo bota em você. E eu fiquei, olha... É mesmo. É mesmo. Pelo menos assim, esses negócios de crise. Rapaz, eu já passei coisa pior. O que é? Eu não entendi. Eu já passei pior. O cara lá, o cara. Se pegar a rapirada, eu não sei se tá ligando. Meu produtor. Agora, o boi, a gente começou junto. Eu era louro. Tinha os olhos azuis e ele também. Eu era um bagaço. E até hoje ninguém ganhou dinheiro. Porra de ouro. Mas eu tenho que agradecer, porque... Eu sou do espírito humano. Eu sou do espírito humano. Eu sou do espírito humano. Agora, tem que vir... Por exemplo, o pobre. O pobre, quando eu falo... Não é pobre de dinheiro, não. É pobre de espírito. É aquele que só dá, não tem esse arruinho. Ele faz questão de ser o primeiro. Aí é ruim aí. Ele morreu. Sabe quem morreu? Cabarrão ainda perde. Só chega pra dar notícia ruim. Eu ainda não vi um jornalista desse um repórter na porta de uma maternidade. Acaba nascer com a apelida. Tem uns arruinho, tem um molinho... Só no discernir, é isso que acaba com a pessoa, rapaz. Eles ficam lascados. Se vocês pegaram o canal TV em Cezé, monte a programação. Eu sei, não tá? Eu sei. Vezes, né? Vezes e leite. Sete horas. Notícia mítica. Você tomando seu cafezinho. E um repórter. Morreu oito. Aí não morreu oito, não. Morreu dezesseis. Vai pra não faltar assunto de melina. Ele deixou oito e entenda. Entendeu? Entendeu? Ele deixa guardar. Ele deixa guardar. Morreu oito. Tenho oito com uma perrinha de nada. E você, calma. E você, calma. Sinta de medo. Comendo seu cafezinho ali. Comendo o seu bolo. Meu Deus do céu. Tá morrendo de medo demais. Termina o café da manhã. Não deu tempo. Nem ainda tá aqui o bolo. Tem café com leite com pão. Pão. Tá até aqui você. Aí começa um programa. Porque tudo no país da gente é moda. É moda. Programa de comida. Nem terminei o café. Aí começa. Né? Chefe. Eu acho que o Brasil hoje não tem empregado. Só tem chefe. Porque todo mundo que cozinha uma cora roda virou chefe. Todo mundo que cozinha uma cora roda virou chefe. 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 Aí entra um cara com um chapéuzão desse tamanho. E a apresentadora fazendo drama. Olha. O chefe. Vai preparar hoje. Um peba ao quatro queijo. Beba. Beba. Beba uma amostra. Beba uma amostra. Meu amigo. Que merda é essa? Comida boa galinha. É. 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 Uma amostra. É que é a comida da gente. Mas é mais comida. Por molho. Por negócio. Olha. E dá moléstia. Esses programas. Vão até quase meio dia. Estava cozinhando. Aí você volta pra casa. Quando você entra em casa. Parece que é combinado. O repórter. Didi Maia. Ali esperando. Quando você entra. Aí você entra. Aí você entra. Sabe aqueles doidos. Que estavam em coma. Morreram. Aí você vem almoçar. A motícia. E quem morreu. Terminou o programa. Aí a tarde. Começa. A fase. Cultural. Quem levou chifre. Quem mutou. Filiado. Salve. Tudo pro mundo. Pegam a polvo das velhas. Aqueles programas. Do contrário. Pega aquele. Ficava arrumado. Pega. E o nosso satanai. Levar o programa. E leva a polvo da mãe. Aquelas. Velhinhas. Do subúrgulo. Lá de São Paulo. E há velhos a menino que tá Com a mulher que tá perdendo o dia E a apresentadora Hoje Essa mãe Vai ficar sabendo Que o segredo dessa mãe Que vai mudar a vida Dessa família Ele vai dizer a mãe Um segredo que ele guarda há muito tempo Aí do outro lado Um fresco um mago Um furinho de carvê Rua é nas unhas Aí do um bloco pro outro Um bloco pro outro No disco E os apelos cairados Agora vai dizer Mas vamos primeiro aos nossos comerciais Quando chega no penúdio Que eu vou dizer O povo é muito besta O povo da gente é consumista demais Tem um dado nômena 3 Serve pra quê? Dizem que o bicho que tinha mais ômega 3 Era sardinha Eu passei minha vida comendo aquela merda Agora Por só o bagaço Era sardinha pro quê? No óleo e na tomada Pra não dar brecha Pra não dar brecha Eu ficava dizendo Você tomava qual? Tô aqui só o cavar Ômega 3 Aí botam pra fazer A propaganda do ômega 3 Eu acho que não ficou bom Eu tenho de propaganda Aí vai fazer a propaganda do ômega 3 Bota uma aplausa do ômega 3 CHOMORRA To plaisando Toa Eu falei Não quero newsletter Eu devo Não quero Não quero É O senhor É O senhor Já vai Provém A gente Então Aí chega já perto de seis horas da noite Que tá perto de começar as novelas das putainhas Então não vamos ver que é não, aí Ele agora vai dizer A mãe Junto pela mamãe O senhor, tô aqui dentro de mim O que é que tu tem pra me dizer? Mãe Mãe, eu sou gay A fé, tá com o satanás Que é Tu tem menino Isso é uma surpresa, Junto Que não tinha pra mim Junto, eu já sabia que não dava esse carro Ele tem menino, não caiu sentado na fupeta A casa foi bom Aí, ó Acabou o problema Aí entra as novelas Primeiro tem o tratamento dessas novelas logo cedo É só pra dar um escape, né? Seis horas tá passando Não, não, moleque, moleque Você tem pra tudo certo Cada um que faça com o seu o que quiser Ah, as pessoas não são obrigadas a ver Não, muda o canal Bota uma música Inventa um negócio Aí De noite Um jornal Requentado De bebida E as novelas Aí redes sociais Caprichado Não sei se vocês pegaram alguma aí Dizem Selezinha tinha razão Já faz tempo que ele fala de Zé Maia Olha Estavam dizendo até que eu era Como é o nome desse cara aqui? O profeta Olha Eu o profeta Amigo Porque era desse jeito Desde dormir Que aquele homem Foi contratado pela Rede Globo Só pra comer Vem Qual foi a novela? É, olha Nessas últimas Mas era o tempo todinho Um personagem só Aquela cara dele Ele fumou Ele fumou Ele fumou Um amigo meu Um amigo meu Quem filmava Uma novela dessa No último capítulo Ele já tinha comigo Todo mundo Esse meu amigo Que eu era só Abra um anjo E eu olhando pro cara Aí esse meu amigo Esse meu amigo É baiano Aí ele olhava pra ele Pela câmera E eu falei Olha aqui Quando eu nunca vim Eu nunca vim Eu nunca vim daquele livro Mais menos Aí a televisão Acabou Vem o jornal Depois do jornal Aí a melhor programação Das televisão brasileira Aí depois Vem o O povo vendendo a fé Jesus Jesus tá vim 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 Pela gol Um pacote Em 36 vezes E aqui está O café Que Nossa Senhora Eu vou Basante Jerusalém Diz que 0% Que tenha fé Meu Deus Até do manhã cedo Rapaz Buscava tanto pinó Agora isso é verdade Mesmo Meu povo Vendendo a fé Eu tava Com uma temporada Num teatro No Recife Aí eu sempre Quando tem assim Os meninos Da periferia Ah vai vir Agora vou até daqui Pra ajudar Carrega um negócio Carrega um negócio Ah vai vir do menino Coisa pouca A pergunta se viciar Não vai ficar atrás de mim Eu já passo Do lado de casa Chegou um galeguinho O bem churrasco Cortado Dois cicatrilhos Do super-sílio Aí um cara que tava lá Que tem desvelha Arrindo um negócio Que esse cara vai fazer aí Eu disse Eu falei Você fala o que? Aí ele disse Eu era Duplê de Satanás Eu disse Porque o filho De forma mais do que eu Pra ter profissão Não vindo Não vindo Mas eu tô mulher de satanás como é esse negócio com mulher senão eu vou com o país incrível protesto fico lá atrás ninguém me conhece ah o pastor aqui ah não sei o que é eu recebo satanás recebo satanás não sei o que o pastor diz tem alguém aí um problema dos caras que me pegam pra cá e ninguém aí aí o pastor me pega me dá uma surra aquela que tá em galinha pra tirar o culo pra cacete eu digo meu amigo como é que um segundo se passa pra fazer um negócio desse ele disse sério mas tem uma época que era boa eu digo você ganha quanto com cada surra ele disse zero ganha 50 ele gridava ele disse não dá um até que o final de semana que eu levava quatro, cinco surros montava a carga de 250 eu digo meu amigo ele disse o que você ficou largo e eu não estava aguentando mais não veio um uns pastor o baião e um cara calaca enquanto estava daqui da gente mas começou a transferir veio um da Bahia parece que é o Garberogum eu digo e ai o que você me manifestei lá atrás Eu falei, trai o Satanás pra cá Esse cara tava em mim Parecido com o inconcípio E tinha raio E eu falei, o Satanás já saiu E o filho falava Tem que ter o Satanás Você tem que me encher o Satanás de mim Aí depois desse cacete Eu me engano, eu não quero mais não, sabe? Nem por cem eu vou mais Eu digo, amigo, foi a vida ruim E aqui nem o livro Eu prefiro de mim quanto a um clima Mas eu invento uma profissão demais Agora tudo isso É os irmãos da gente que vieram do interior Pra capital E que saíram do moçado Porque o êxodo rural A minha vida todinha foi batalhando Com esse negócio de êxodo rural Trinta minutos nessa luta A gente vindo junto Pra que os nossos irmãos não saíssem do interior Mas eles tivessem embora Pro Rio de Janeiro Senão morriam de fome Fofudinho Naquele tempo era bom demais Pra tudo Qual era a dieta? Comer um pedaço de cusculho Quando tinha o resto de leite Que talhava Vocês sabem o que é talhava Cortava o leite Dizia que era malhado Comia aquele negócio azedo ali E o resto da dieta Que os meninos do sedão Barro Eram os menininhos da canela fina A bolacha da roda E parecia um ETzinho O outro Eu tinha um comadre Que ela chegou aí Dizia O padrinho Menino dela O dedé Ele tinha um comadre O cumpadre Você vai buscar Certo de um nascimento No cartório Que eu quero botar o nome Definitivo Nesse menino Eu disse Bora Eu vou ganhar um cartório Aí na Avenida Ela reclamou Não é porque é fim de pau Não sei o que Na Avenida Eu digo O que foi comadre? Não Eu não quero botar o nome De dedé De jeito que eu quero Calma Vou falar que eu estava ali Amigo Ela quer botar o nome do menino Porque ele não pode Zé Você já viu o nome Que essas coisas Comadre até dá ao menino É feijão Eu falei Como é? Esse nome Os meninos vão ficar Ele vai Na escola Vamos fazer a maior Azul Ele vai Não ele Comadre É nada Zé É porque é fim de pau Não pode é feijão Na hora que eu cheguei lá Ia sair um fim de milho Só porque tem dinheiro Todo o nome do fim de milho É milho O que pode é milho E não pode é feijão E o marco Não tem casa de homem Conta só o sobrenome Quando ele crescer Ele não fica traumatizado Aí ele escolhe o nome dele Tá certo Não sei o que Mas vai Eu e o Felipe Taraneão Digo Nique Vamos ficar sentando na cidade Pelo amor de Deus Eu venho embora Isso é outra cor Eu não posso Puxa Não pode dar certidão Do menino Ele diz É Você vem aqui uma vez ou outra Eu convivo com esse menino Esse menino já comeu bala de maio Eu não posso dar uma certidão Eu vou dar uma escritura Esse menino Isso é um menino Isso é um menino Só um menino Eu me enfia amarelinho Olha É filho do joio Naquele tempo era bacana Porque ele tinha essas mutadinhas Aí Daí já cresceu Ficou aquele menino feio Não Hoje em dia Hoje em dia Não nasce mais ninguém feio não É um povo bonito Danado Mas na minha época Era tababundo Feio Você ia para os interiores Para assistir um filme de terror É uma velha sem pescoço Se agradando Ninguém sabia o que estava no meio O marinho malo Passagem dele para cima Parecia um avatar Uma menina magra Tascando ela Fica em cima dos tamanhos Do cabelo da velha É um povo feio Dedé Dedé Tu não vai trabalhar não Não Ainda não Vossa tarminha Apesar O tarminha Porque só vai reclamar né É Só vai reclamar O tarmão Meu Deus O tarmão O tarmão Seca de lascar Seca Aí a televisão E a bicho que gosta de chorar O tarmão O tarmão Aí ó Estamos aqui Uma seca de lascar Não sei o que De frente Tem a casa De Dona Sebastiana Dona Sebastiana Ela vai ver mais tempo A gente não tem nada O governo Não ajuda O pobre do governo O governo Não ajuda Meu amigo O céu faz assim Tranta Chuva Dá de levar pico E galinha Que roda Se aí Dona Sebastiana Não foi pior Levantou o cabinho De manhã Não tinha nada Quando é deitar Calma a chuva Já levou tudo Porque ela quis Meu Deus do céu Que não tem Você vai procurar Aquele jeito Do museu Do Rio de Janeiro Ele vai pegar o emprego Para você Leva a carta E tem que lá E ele Porque É como eu disse a vocês O povo gosta de dar Não disse a mim Eu chego no interior Tem que ser o Davi E aí vem Deixar uma barraca A ver Agora a barraca Vem o que é que Se não era De hoje Vem da frente A família Deixar ele lá Porque se deixar Em casa Ninguém vai Vem Para vir Para ganhar dinheiro Ninguém vai Usar Amando Quem porra a calça Vai te amar Quero azendo Vem Quero azendo Quem vai Quero azendo Ratoelho Come Só vendo Esse negócio Você dá Vem o movimento Ele disse Tá parado E o movimento Tá parado Ele sabe Aí o povo Se movimentando Aqui tá parado Ninguém não gosta De falar Não Mas essa crise Vai passar Essa crise Tá de lascar Vem o Zé Até quem não paga Não tá comprando Aí eu digo É crise Que não Até o que não paga Não tá comprando Olha aqui a cara Que o Zé Lezinho Mandou Mas como é que vai Ele Não Meu padrinho Passou na cor Papai Eu não posso Negar o pedido De Zé Lezinho Deté Você sabe ler Não Coisa pouca Sabe açulebra Aí eu disse Um pouquinho Então açulebra E o nome de uma fruta Qual era o de Deté Açulebra O nome da fruta Fácil Uva 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 Vê a vá Pronto Foi exatamente Você já tá com o CD Tudo em casa Não tá Você não doeu Você tá com o Lézinho E aí Tem que dar Que a gente não tá A hora do Brasil Não é não Mas na porra É né Bem Pinta O milipom E a barba Pintou Não é verdade Porque não vai acontecer Você não vai mais Me escrever com nada Quem leia e escreva Sabe limpar o chão? Sei Pronto Vai ficar no pão de chão Você vai estudando Vai melhorando Vai conhecendo o museu E o museu Agora Marlinho Não existe Que elegrão Uns pequenos Quadros Não existe Escultura Três anos De Dede Tá moleque Falei O diretor Chegou e disse Dede Se vinha gente Tu te vira Porque Eu tô Com uma dor De barrigo É azarado demais No tempo O diretor Se ausenta Para o mundo Aluno Com força Diretor Professor Entraram no mundo Mas tudo Não se perde Não se perde Dede A dica É você Moço O senhor Trabalha aqui Passar com o meu E o povo E o povo Nos índio Ficava Entitelar Entitelar É botar Entitela na frente É o cara Falei Que delos Sim Se não Eu tô com os alunos Aqui Queria Fazer uma visita A um museu E tá tudo certo Aí a professora Dessa Vamos começar Por aqui De quem é Esse esqueleto Grande Tem que fazer Somos Dão perito Dão perito Vai a primeira ou a segunda Só um momento Comado é Dão perito Uma garotinha De nove, dez anos De lá Diz Moço Esse esqueleto Pequenininho Que tá pro lado dele Será ele Quando era menino A professora Estou no mundo Com o ombro de vaca Pra não desaprender Verão Que normal Era desse jeito Você não inventasse Uma equação Com uma equipe Desenrolável O pai velho De Vicente O velho Milho Milho Morava num mato E veio morar Num círculo Num pé Gastado Compou um Carro de um cavalo Na feira Vocês sabem Carro que vende cavalo É Milho É o maior ladrão É mentira Empurraram um cavalo Em mim Desde pequenininho Os meninos Queriam Tanto fez Sempre como o Júnior Queriam o cavalo Levaram o cavalo Mesmo amigo O cavalo Só andava Não tinha Tem que parar Esse cara Mago As candela alta Uma orelha vaga Mordia Tudo quanto Ninguém nunca Luiu tom dele Tome coisa O velho Já tinha ido Pra setecentas Feiras Pra vender Um cavalo Ninguém queria O nome do cavalo Vulcan Desculparem Me ajuda A vender Essa porra Nesse cavalo E vender Esse negócio Só vive A minha marra Ele não pode Ver Com a saia Minha mulher Abandando aqui Para Para o cavalo Para o cavalo Que se faz É É Tanto hoje Aonde eu venho Não sei A gente tem que esperar Um cavalo Mais bem Do que tu Vai aparecer Atenes caras Que se acusarem Vou parar no centro Para o cavalo Viver É É Num desse Que a gente Vai empurrar O cavalo É Empurrar Tá na cidade Aí o cara Cabe do banco Mas vai Voltou Ele disse Voltei 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 Terminar meus dias Quatro Tardos Vídeo Um Tem Um Aí Um Vem Já Tem um animal Para montar É o cavalo É o que eu estou procurando Ele E se eu não derrubar Você Eu Com o pai Meu amigo Eu vou usar ele Pode sair Pelo animal Ele disse Vai Ele vem Parada Que só Me vem Faz todo tipo De negócio Ele Ele disse Meu Isso O que é Com o pai Ele Vem amanhã De manhã Vem o cavalo Cuidado Dos meninos Os meninos No burro da terra Confesso Com os meninos Amanhã Ele não está vindo aqui Esteja comigo Oi Rúlio Vicente Vem os dois Vai cá Está vindo Aí um freguê Comprava um Vocês me ajudam O que esse cara Não comprar Eu vou botar para fora Um, cinco, seis E essa Eu fui quem inventar Ele não faz amor Ele disse Não vai ver Ele está tudo certo Todo dia o cavalo Diga Seu amigo Seu amigo Se o senhor Tem um cavalo Para vender Tenho Tem Tenho Se tem Vulcão Júnior Vim lá Pai Eu estou ouvindo Viu Não queria Olha lá De vender Ficãozinho Não Viu Se não Vem na vaca Vem na vaca Onde que é Para ganhar Que eles Cavalos No cabineiro Fico na de vocês Aí o cavalo Diz Não pode Se os meninos Não, não Rapaz Eu não tenho Minha palavra Vai lá Eu sou um monte de sacaneiro Não vai ter Sem voltar a ré não É para um cavalo É para um cavalo É para um cavalo É para um cavalo E o senhor Vai me vender Mesmo assim O menino Homem Foi essa aí A barra do cavalo Vê você Entrelhado Dele Pai Então eu vou Estou assim Se azoelhou Nos pés Se abraçava Na boca Não faz Uma desgraça Dessa não Esse animal Quer ser afrodinha É para um cavalo Diz Olha E eu disse Olha O senhor Foi para um cavalo Eu não tenho Minha palavra Tardado Falei É como Vamos dizer Isso aí Pelo aporte Nós Vê na onda Só pelo amor Quanto é o cavalo É tanto Que deu dinheiro Outra coisa Eu vou falar O senhor O senhor Ouviu o drama Não tem Desistência Nem arrependimento Não Tá tudo certo Acaba Puxou Para levar para casa Deu trabalho Põe Quando ele passava Que tinha um maduro Perto Ele moria Chegou em casa Quando foi mostrar A mulher Ele moria Pelo menos Deu dois filhos Ficou Aí Vinha para cá Ninguém conseguia Montar Vamos montar Aqui Aqui Rapaz Meu Deus Levou para a feira Chegou a vender Não vou ficar Aquecendo mal Não O animal Morde Um sabandá Dá milhote Faz todo tipo De cocairinha Chegou na feira Amarrou lá Ninguém vinha Nem olhar O velho Vinha de lado Acho que é Mocada Vem cá Por que ninguém Quer nem ver O cavalo O que Bota logo Terra Bota logo A parra Isso é rumão É E se ele é conhecido Eles mais Olha Se ele é declarado Para os Estados Unidos É o que De todos Do mundo Conhece Sede Vascav Vou ter que levar Para outro estado Para vender o cavalo Outro dia de manhã Ele Puxando o cavalo A porta A candela aberta Da casa De milho Miro Mando no Puxando o cavalo Ele abre isso Se lembra que não tem Devolução É palavra de honra Aí o cavalo Não confunde Não, não, não Não vim devolver não Eu queria que o senhor Me emprestasse Só dos seus dois meninos Que eu vencer o vento E era daqueles velhos Que dormia Sentado Com Foram as horas Dentro do assunto Noite de lua Aí os caras Safavam Olha Um tatu Não pega Mergulhou Foi para o barco Ficou o tatu Com o narho Amarrando a mão No tatu Aí o tatu Começou a puxar o velho Ei Esse é grande Aí para lá e para cá Os caras Chegaram Seu rio Esse aí É beijão Aí você Um tatu Mas isso é um rio Um peba Ele disse Ainda bem que vocês estão aqui Mas o que foi? Só que eu peguei dois Nesse mesmo lugar E me empreitei Agora você saiu um fera barco Mas no interior Sempre aconteciam As coisas engraçadas Por exemplo Um tempo no interior Eu sempre fui muito assim Sair juntando As coisas do rico E do pobre Porque o tempo do rico É lindo Não é não? É lindo o tempo do rico Primeiro O caixão Do rico Ele é em dois andares Aquela madeira branquinha Aquela pinus Espegador Tudo em ouro Flores frescas De oiambra Aí ó Parece Que é uma banda biótica Pode vender O que vem Todo mundo De óculos escuros Qual o tipo de marca tem? A rua veste um modelito Que ela trouxe de Milão Uma telinha no chapéu Aquela de luva Um lençozinho de seda A turma distribui Um rico Um cipizinho Passando a bichinha Toda a bichinha E os caras Hoje não Hoje a putaria é grande Que eu ando com essas bochas Desse celular Que eu vou ganhar dinheiro Com esse celular Sabia desse? Agora Aqui Em Alagoas Vocês podem botar A minha ideia Para funcionar Agora na Paraíba Eu já fechei lá Fiquei a cabeça De uma atleta Guia Pescovo do celular Sabe como é o guia? Por exemplo A pessoa está aqui Não quer PNT Pessoal Não deixa a gente Sério da cidade Aí essa pessoa Cabe no braço dela Nós vamos ter que ir Lá para essa roupa Levar menino Na escola Levar para o cinema Restaurante Poxa vida É bagulhado É mesmo É mesmo Poxa vida E no inteiro É complicado O cara vem Não sabe onde está Lá vem Descaminhador do cabelo Rapaz Entra no inteiro Só para Porque bala no café Daqueles Fé ignora Quem morreu Foi o irmão dele Perdoe o sim O pé Rafa O menino aqui Meu tio Qual é a senha do Wi-Fi O pé Rafa O pé não tem Porra Ninguém Dessa Aí olha Como o menino Dessa Respeito Isso é tudo junto Isso é tudo junto Você não entende Você pega na mão dela Aí ela vai Eu sou Eu sou Eu sou Aí você vai empatar Pegar na mão dela Isso é o do Rio Isso é o do Rio Em termos do povo Não precisa saber qual é a rua É só o pai De longe você vai ver a viúva do povo Dando ataque aos débitos Eita Por que vou nadando Esse ônibus Estão loucos Começando O último 92 anos Começando a vir Pelo Aí você para na porta E tá arrumaçando A velha O modelinho dela Quem fez Foi a mesma vizinha Que fez a capa No jão de baixo Veste Soca o pano Faz dois buracos Escova o mar No alto sertão O calor é grande demais Aí essas velhas Não recebem visita Não vestem assim É criado o pré-azul Como era que a gente chamava os pré-azul Não acorda a velha Aí a velha na porta Aí chega o cumpadre 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 Esse argumento É bizarero Esse argumento Era atrás do erro Ele inventou Esse bacalho Atrás do pé Do jumento Do jumento Do jumento Do jumento Do jumento Bateu na caixa Dos peitos Ele morreu Põe por no sangue 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 Mas é minha vida não E a rágua nessa A miserável Esqueceu o cumpadre Pegou Um abanhado Levantou o abanhado Comecei a esfregar os dados Ocupado Tu já tem uma desgraça Maior do que ela E eu morro Que vocês vão Já veio E eu marco Agora nesse tamanho Não tinha risco e enfeite Eu tenho uma risco Parece que não lavava Em cima de duas grates Você vê Botaram o sapato Com o outro Maior do que eu Pedei Porque eu disse Eu andava de chinelo Dentro do mar Arranjaram E emprestaram O sapato Para fechar a tampa Do caixão Num dar Dois tufos De algodão No nariz Dois no vidro O bichão verde Morreu de cama E as flor de papel Salofão E as flor de papel salofão E cravão de frio As abelhas Já tomando conta Do inteiro E o bicho é um lábio Duro Menino feito rato Só é o que o hipopo sabe fazer É menino É menino Se arrastando de mão De dois, de três Agarrado nas alças do cachorro Puxa para o lado E as As caixas de cerveja Se balançando E o cachorro E o menino Paiinho Fique com nós Paiinho Não vá não Um bebo de lado Desafiando o sentimento Dos meninos Jogou mil Se ele ficar E a fé Puxa para lá E o macaco A fé alterada E chorando Aí chegam os filhos Chega de um Aí eu disse Puxa gentileza Ninguém tem Um calmante Para a mamãe não A mamãe está tão agitada Nesses enterros de porta Sempre tem um doido Na porta E o doidinho lá Encostado Quando falava Para o repéio É um doido Metravou no rosto E a gente embruiu Num pedaço De papel Olha O café Parecia um sorrisal O de azepã De quinhentas miligramas Aquele de avançar touro Putaram na boca da velha E vocês sabem A velha é compartilhada com o marido do Rio Quando ali até gosta de galinha Ela não sabe Tome água E o comprimento Sem fazer É feito É faz depois Aí o outro filho Pelo amor de uma senhora Ninguém tem uma carapa Nada para dar no banho Doido foi no estoque Meu ovo Quando passou os quatro filhos Que ela tomou Duas mil miligramas Arranjado logo no banquinho A velha sentiu De lado do caixão Com um pedaço de pano Tão engenhar Moço Tudo moro E não tinha força Nada Era só Bodejando Não saia Uma palavra inteira E a Zé Pantinim Uns bebe Que bebia o marido dela Pergunta logo os bebe Um encostado no caixão Fale assim Nunca tem essa carapa de Deus Pulou um cava desse Cachaceno Quero morrer de cana Sabe quem matou esse homem? Aí todo mundo parou Suos filhos Apesar Suos filhos Esse homem Tomou 35 anos de cana comigo Lá no cito De manhã, de tarde e de noite Nunca teve uma tosse Esses meninos Vem trazer ele para a capital O homem vai Tem um colapso Sabe o que é o colapso, né? Um colapso O homem vai Colapio Leva-o 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 O médico sem conhecer ele Aplica um soro Mata o rapaz Ele Ninguém tira que tinha a cabeça Que foi um soro O homem tem um soro O homem tem 35 anos de cana Nunca tinha visto um soro na vida dele O cara Aplica o soro Foi o soro Foi o soro Eu entrou Eu entrometido de lá E disse Força o mesmo Força o mesmo O que é que vai Força o mesmo Chegou o irmão do mundo Estava lá pro lado O filho de Santão Esperando Nas bacias de vila e barra Pra conservar o mundo Se abraçou E a punhal Geraldinho Olha como ele tá diferente Aí o asiladozinho tá naquele lugar Também Três dias sem bebê Eu já dei tempo Então minha vida Foi ver esse negócio É ver como é que um matuto fala Miro mesmo Miro é morrido Aí me disse Se eu soubesse Se eu tivesse pelo menos noção Que eu não casava não Eu digo O que foi Miro? Aí ele disse Zé Ele se separou E mãe comeu logo O cinto dele Tomou logo os troços dele Ele tá puto Ele disse A filha é uma rapariga Rapariga Não faça isso É a mãe dos seus filhos Zé Aquela canha Entrou no casamento Só com o tabaco E o pique ele entrou Essa casa desse cinto Quem construiu fui eu Mas é assim mesmo Sério Que irado Ele tava aluno Eu diria o que foi Vicente Ele entrou no bar E os meninos Brincando Aí uns caboclo Bebendo Aí disse Um disse Ó Qual é o bicho Que com mais formiga? Eu de lá Tomando um pouco Esse bicho que com mais formiga É tomando um ar Pra agradar minha mulher Não tem jeito Não tem jeito Eu chego cedo em casa Aí lá vai Eu disse Oxe Tá doendo Aí eu vou Chego tarde Ela disse Vai morar na rua? Eu vou Chego calado Ela disse Não se esquece Eu dei Nem de novo Não é assim Vai Aí eu chego Brincando Oi Vai a faca Ela disse Já sei Aprendeu Vai rapar Nem cedo Nem caco Nem alegre Nem triste Não tem jeito Não tem jeito Eu disse Seu amigo Eu acho que Melhor é depois Que você acusar Ele disse Não faz isso É pior É pior Se se aposentar É pior A mulher Não reconhece Nada Que o homem faz Não O cara Mas se aposenta Com 55 anos Se ele estiver em casa Sem fazer nada Batei 3 VNL dele Em casa Ele disse Pelo amor de Deus Vai Deixa eu fazer Vai dar um banho pra flor Vai botar esse amoblíquio lá fora Vai carregar esse pitivo de gás Aí você fica trabalhando Vai Porque tá Não tem emprego Se o sujeito Inventar Essa moda Qualidade de vida Qualidade de vida Não é como Leve Zero Isso que me era o seguinte Quando completasse 20, 30 anos Casado Separasse Separasse Exatamente E aí dá oportunidade De ela arranjar um carro novo Dá oportunidade do homem Arranjar uma mulher nova Porque a conversa De dois vés É Leirão Primeiro Quando tá recém casado Os primeiros anos de casamento Querido Meu amor Tem até umas Trampiqueiras E aqui Foi meu marido De vida Essas são as piolas Essas Essas vão tomar Essa é o piso de leitura Passou de 40 anos de casamento O rapaz É cacete Esse cara Isso é um troço Véio vindo orando Vai pra lá Bicho velho Muda Muda Aí ó Você vai pro dinheiro Na aposentadoria Uma cozinha Deu executado Uma sombra boa Debaixo de uma jadeira Você leva um banquinho Um jornal velho Sem ideia Atrasado mesmo Não tem problema não É você ó Debaixo de um pé de jaca Lendo um jornal velho Nuda a cintura passinha Passarinho velho Sem futuro Aquele Desiva E no lugar E só faz isso Mas você é traçado De um jornal velho E a mulher em casa Quando ela Olha E vê você Em paz Aí ela Passe pra raçura Quando você Menos espera No melhor Toc, toc Faz 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 Vcd Se quiser No avimento Mãe rodou esse cinturinho Atras dele Onde ele Putava o banco Zé ficou do jeito Que o pai pegou um ar Entrou no quarto Aí ligou a televisão Fosse Deu Deu Mas Nesse Dois Minutos Mãe Chegou Um Pau Da Numa Flanela Velha Vou limpar Um lugar Que ninguém Limpa Numa casa Mas Diga Onde é Vicente Ele Em cima Do Guadaluca É Lugar De Fruta Livre Eu digo E aí Isso é Mãe rodou o banco Quando passou a mão Três ovos De galinha E um rolo De dinheiro De 70 mil Real Papel Do banco Brasil Uma liga Aí mãe Atrás De que chapa Converse Que mulher Bicho Que fala Viu Zé Eu acho Que essas Danadas Foram vacinadas Com agulha De radiola Viu Mas Chegou Passou a mão Viu Logo Os ovos E disse Amigo O que significa Esses três ovos De galinha Aqui em cima Do Guadaluco Quantos anos Nós temos Casado De 50 Isso foi Toda vez Que você Me fazia uma raiva Eu botava Um ovo De galinha Em cima Do Guadaluco Mamãe Ficou Foi filha 50 anos De casar Só três Hora Ela pegou O dinheiro E disse Esse é 70 mil Aí pai Disse Toda vez Que eu compreendo Uma doze Eu vendia Mãe queria Sair Pela janela O que eu compreendo Era bom demais Ele disse Melhor que hoje Melhor que hoje não Vicente Bom é hoje Com toda a violência Do jeito que está Bom é hoje Naquele tempo Era bom Por que Vicente Não tinha tanta violência A gente não tinha Tanto agrotóxico A vida Agrotóxico nas comidas A gente não tinha Essa vida agitada Mas em conversação As pessoas morriam Facilmente Menino morreu de inverno Pisou numa lata Teto Chau O cara tinha um ataque cardíaco Ninguém sabia fazer uma massagem O cara estava aqui Isso com um outro O cara disse Saia de pé E isso pega O sujeito morria Lá sem assistência Hoje Vicente É a coisa mais difícil No mundo É a pessoa morrer A não ser que seja Por violência urbana Aí ele disse É verdade É verdade Agora Não é mesmo não Mas Lá perto da casa No sítio Já moro lá Eu vou Pai Eu E o velho Que mora lá Ainda está lá E nem se a vaidade Não É daqueles velhos Do ponto do bucho Parece uma sabumba Prego Só para ter uma ideia Foi uns 15 minutos Eu fui lá A visita o pessoal Uns parentes Que ainda moram por lá Caminha do IBGE Foi fazer um censo Chegou lá na casa Foi em casa O velho lá dentro Já parou Abriu a porta O velho só Bateu no oio dele Já abafou Um oio aqui Só um deito aqui Cortado o durex Viu Se eu sou do IBGE Eu gostaria de fazer uma pesquisa Para o senhor Arrocha Nome do senhor José Amanço Dá-se 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 E nada Não 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 Nem Dico O senhor Quando eu Compretei 98 Eu parei de contar Faz dele Nome Nome Uns quinze E eu Nossa senhora De mais de cento e cinco Essa casa é do senhor? É não Essa casa é do meu mãe Você não acredita que esse pai Que é meu irmão Não Nome de sua mãe É sim Dá-se Olha Tá um telefone ali É pra se parar Ah Nossa Márcio Se eu vou ver Até onde esse velho vai Ela está Tá Não 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 Eu vou sair Uma papada Eu não quero ver Esse velho vai Não foi segura O que é? Faltam Lom Nem Esperem Foram visitar Vovó E tá Com fico Vovó Mas que família Infeliz Aí você diz É, Zé Um povo boido Antigamente 50 anos O cara era velho Hoje não 80 anos Antigamente Só é Vocês veem Tem um setentão Mas de repente 70 anos O cara está trabalhando 80 também Tudo durão Tudo bacana Homem Só pra ter uma ideia Zé Um Minha Depois passa Sim Porque você tem um velhinho Zé Não precisa nem ter essa cidade toda É só você ver um velho Com queijo Caiu Suspenda a educação Suspenda a zé Porque o queijo Quando vai Nem liga O sujeito Não pega mais Nem a ele Nem a gente Nem nada Tanto faz aqui Como no Japão Como na lua No mar Que o velho Sabe lutar É um pijama De mano Cumprida Uma lata De vinho No bolso Ele abre a lata Dá uma Ardedada Aí Psssss Olha as boibadas O neve De tirar o pé Uma nota de bicho Os netos É quem leva Pra todo o ambiente Pega a lágrima Do Vovô Por aqui Não Vovô É pra cá Não pode transvegar 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 Eles fazem assim Psssss Aquele cigarro É Sem brincadeira Dá pê Dá pê Pra você ver o velhinho Passeando Dá pê Aquele cunhão Vindo É Parecendo Com as mãos Assim Tem Uma meia social Sabe Aquela Pé Lâmpica É A bolinha É Aquele Desapio De festa De criança Língua De sobra O bichinho Vai Me vai Me vai Me dá pressão Aí a rodinha Vai Aí ele começa Me vai Me dá pressão E o bichinho Vai Me dá pressão Mói na mão Mói na roupa E ele E ele Me dá Mais pressão E o bichinho Só me Fez Enrola Aí começa A vazar Vazar pressão Que é no Scar Que é o primeiro sinal Quando a vida De um homem Tá ruim É quando Começa A me Enfiar E se Perder É sinal Que a coisa Não tá boa Não tá boa Não José É satanagem Como é que Fala O negócio Esse E a família Quer deixar O caba Vivo Pra comer Rapaz A versão Isso Não é É o dinheiro O que é isso Que você Não tô Dizendo A você Rapaz O caba É pra demorar Aniversário 105 anos Pra quê? Pra gastar Dinheiro O velho Não sabe Nenhum Que tá Aí O velho Sentado Num bando Contra Uma banda Pra tocar Ele é Pagode E rap O velho Sabe Que porra Que som É isso Aí Tá lá A banda Tocando O velho Sentado No meio Da sá Menino Rasgando Taleta Tomando Ceveia E o velho Passa um Gassou Um pradinho Cheio De saudadinho Ó Ó o velho E vai Parar no Saladinho A filha Vai Parar Aí Chega A mão Do velho Fica Lapinhado Quer morrer Papai Isso Uma apreensão Vai começar E é Aniversão Dele Dá pra me todo mundo parou, a banda parou, todo mundo olha, dá o rei no bolo. Eu não posso começar em casa. Eu não posso. Aqui dá uma onda, vou ver, uma onda. Esse bicho é muito pior que eu. Agora eu ia encantar o peito e o menino a fumar. Boa noite, Maceió. Incrível. Rapaz, só ele deu uma... e outro beijo ali também. Não tem essa porra na cabeça, deixa o férias. Esse aqui foi um presente bacana que eu recebi do cara mais fuleiro que eu acabei em minha vida. Chamado Domingil. Eu? Domingil, ele era o tipo daquele cara, porque ele era sério, né? Tu é. Mas ele contava as piadas, as mais pobres que tinha. Aí quando os caras me perguntaram, ele disse, foi Zé Lezinho. E eu, meio lascando. Mas era meu amigo, meu irmão. E houve o festival, todo ano que vem, o festival de inferno. Pessoal, muitas vezes a gente que mora nos grandes centros, não sabe das coisas que acontecem no interior. De buraquinho, nem merda. De buraquinho, nem merda. Pra caramba isso. É. O festival esse ano tava lindo. Lindo. Muita gente, com frio, de lascar. De lascar. Se não quiser reserva antes, não de hotel. E lá são muitos hotéis. Muito mesmo. Mas tava lindo o festival, bacana. Em homenagem a esse cara fantástico. Né? Ele veio em Gonzaga. Luiz Gonzaga levou a bandeira do nordestino para todos os quadrantes do Brasil. E lá fora também. Mas se você prestar atenção em todas as fotos que tiveram...